Carnaval é um momento de alegria, descontração e muita festa, mas a gente sabe que nos bastidores dessa festa podem acontecer às vezes algumas confusões. E eu nem te conto quem veio aqui hoje esclarecer todos os bafos dessa história que tá rolando no mundo do samba, Ana Paula Evangelista. Olá, tudo bem? Você mora na Itália e participa de eventos de samba há muito tempo, certo? Trabalho com samba no exterior e aqui no Brasil também, samba e sou modelo. E você representava a Mocidade Independente. Exato, que é a escola do bairro onde eu nasci, que é Padre Miguel. Fui musa há vários anos antes de me tornar a rainha de bateria. Então eu transferi toda a minha vida que eu tinha na Itália pra cá pro Brasil. Deixei casa, larguei trabalho pra poder estar junto com a minha comunidade, ensaiando na minha bateria. Bom, e aí você ensaiou, participou dos eventos e simplesmente comunicaram pra você que você não seria mais a rainha de bateria de lá. Não, não chegaram a comunicar. Fiquei sabendo através de jornais. Não chegaram a comunicar. Acordou de manhã, abriu o jornal e viu que você não era mais a rainha de bateria. É, uma amiga minha mostrou o link do jornal no site. Porque aí sim que eu fiquei sabendo que foi através da nova diretoria. Pra mim era um só boato. Fiquei triste porque ser rainha da minha escola de coração era um sonho. E lutei muito por isso durante anos, pessoas torcendo por mim. Achei que teria realizado esse sonho, mas na verdade bateu na trave, né? Sambista eu acredito que ela não seja, porque eu nunca vi no mundo do samba, nunca vi na Sapucaí, nem mesmo em uma outra escola de samba. Dizem que ela é uma ótima cantora, uma boa atriz. Se a comunidade tem uma candidata apta a ocupar o cargo, por que não colocá-la, né? Por que tem que ser uma pessoa da televisão? Às vezes aquela pessoa que é da comunidade, se ela realmente tem estrela, é do samba e acontece, ela traz muito mais mídia pra escola do que uma pessoa que trabalha em uma novela. Tem a estrela da novela, da televisão, mas também tem as estrelas do próprio carnaval. Foram muitos protestos, assim, né? As pessoas ameaçaram até fazer atos ilícitos contra a Mariana. Ela não tem culpa, eu acho que não merecia que fizessem nada contra ela, não. Às vezes ela não entende o que significa ser uma rainha de bateria, não sabe que eu fui eleita pela comunidade. Eu fiquei triste, sim, muito triste. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz em saber que eu era tão querida. Foram tantas mensagens através das redes sociais, tantas ligações. E a partir de então eu recebi muitos convites de várias escolas pra poder desfilar como musa. E optei pela Unidos da Tijuca por ser uma escola que eu já desfilei. Inclusive foi a primeira escola que eu vim de musa no Carnaval Carioca. E é uma escola que eu considero, assim, uma família. Queria virar essa página. Agora estou feliz aqui na Unidos da Tijuca. Então vamos lá, vida nova. Carnaval 2014, Unidos da Tijuca. Acelera! Olá, aqui é Ana Paula Evangelista, atual musa da Unidos da Tijuca. Quero mandar um grande beijo pra vocês do Yahoo e desejar um ótimo Carnaval. E aí Acelera! 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 Tchau.